E aí, de casa, estão gostando? O programa está muito legal, muito animado. E vocês agora, você que mandou sua cartinha, que está atento, está ligado na televisão, está aguardando a chamada da produção, parabéns, porque de repente eu posso estar ligando para a sua casa. Aliás, eu vou ligar agora para alguém. Boa tarde, quem está na linha? Fala, mesquitinha! Você está bem? Está em casa? E aí, meu querido, tudo bem? Rapaz, você está aí ao vivo aqui com vocês. Se você duvida que nós estamos ao vivo... Calma, calma. Eu sei que você está no ar ao vivo, mas peraí. Você está ligando para uma esquita de 2019, você está em 1998, cara. Rapaz, mas o que é isso? Está magrinho, hein? Menos. Aliás, eu estou vendo aqui na televisão, deixa eu ver. A imagem está travada aqui. A calça está um pouco comprida, está meio larga. Você está usando aqui, aparecendo o Golias aqui em cima. Mas está bom, mas parabéns por isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Aliás, eu atendi o telefone num negócio chamado um telefone celular. Seguinte, agora está fácil. É. Você não sabe o que é isso da época... Está bom, mas fica tranquilo. Fica no passado aí que eu estou no futuro, tá? Um grande beijo para você. Ah, outra coisa. Que meninas lindas que você trabalhou, hein? Estão todas aqui lindas, maravilhosas. Bons tempos esses, né? Está bom, querido? Um abraço. Então está bom. Um abraço para o maridão e para a filhinha aí, está legal? Vai te catar, rapaz. Vê se aprende a fazer televisão. Um abraço para vocês. Tchau. Ah, gente, esse é meu irmão mais novo, está no passado. E eu vendo aqui essas imagens, fico pensando assim, meu Deus do céu. Será que o Mesquita era um bom apresentador? Não. Eu coloco o número dois. Será que ele é um cara legal? Ah, eu não sei. Mas quem que pode responder? Quem estava no passado e vive o futuro? Boa noite, Brasil. Com vocês, ela! Querida, beijo. Tudo bem, Otávio? Tudo em paz? Tudo em paz. Quando você vê essa musiquinha, como é que ela é? Não é só como assim? Fantasia no ar. Você lembra disso? Eu lembro de quando você vai errar, você me fala. 16 anos. 16 anos. Linda, como sempre. Seus olhos. É verdade. E primeiro trabalho na televisão. Você tem? Sim. E aí, então como é que você foi parar lá? Otávio, essa é uma história tão bacana porque eu tinha 16 anos. Na verdade, eu sou do Paraná, sou do interior do Paraná. No Paraná, Cambira. A Cambira. Cambira, norte do Paraná. Eita, nós. 6 mil habitantes, tá? E aí, o que você tem pra fazer de final de semana em Cambira? Dá uma gambirada. Você vai passear na praça, você vai tomar um sorvete, etc. E aí, eu vi lá um cartaz escrito Miss Brotinho. Eu falei, nossa, eu tinha 14 anos. Aí, eu falei, mãe, eu vou participar desse concurso. E isso isenta de vaidade. Era exatamente Cambira. Aí, eu fui do Miss Brotinho pro Miss Paraná e depois cheguei no Miss Brasil em segundo lugar. Olha aí. Em 1997, eu tinha 16 anos. 16 anos. Às vezes, algumas pessoas me perguntam, mas podia, com 16 anos, participar do Miss Brasil? Uai, eu tinha 13 anos, já tinha registro em carteira? Trabalhava numa locadora. Que loucura. Então, enfim. Enfim, te chamaram pra SBT e você foi? Aí, eu fui pra SBT ainda quando era na Vila Guilherme, não era nem na Anguera. Não, pera, o Fantasia era aqui. Já começou na Anguera, inclusive, na estreia daqueles estúdios maravilhosos. Nossa, era uma coisa. Porque antes, na Vila Guilherme, era uma estrutura muito pequena. Era pequenininha. E assim, começou na Vila Guilherme. Comecei na Vila Guilherme. Mas quem te contou, foi quem? Por quê? O Luciano Caligari. Não. Depois de eu ter feito o Miss Brasil, eu fui pra SBT dar uma entrevista pro programa do Celso Portioli. Não acredito. Sim, eu fui bailarina, assim, por uns dois meses do Celso Portioli. O Celso, por esse Zé Ruela? Não fala assim. Ela fez o aniversário, semana retrasada, parabéns. É mesmo? Salsorvete, porque ele parece um picolé de... Mas ele, assim como você, vocês estão mais bonitos agora. Mentira! Oh, 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 oh! Palmas, parada, galera. Salsorvete, vamos fazer uma dupla. Zé Ruela e Ruelinha. Vamos lá. Bom. Mas e foi que acabou aí? Aí eu fui pro SBT fazer essa entrevista para o programa do Celso Portioli, que era o Tempo de Alegria. E deu certo. Eu fiquei lá, fiz a entrevista, voltei pro Paraná. Só que entre o término da entrevista e o meu ônibus na Barra Funda pra voltar, tava aquele fuzuê de bailarinas, assim, porque, como eu disse, lá na Vila Guilherme era super pequeno e era a Joyce Kermann, aliás, que era a coreógrafa, né, do SBT. E eu perguntei, eu falei assim, olha, eu sou bailarina. O que é isso aqui? Aí entrou. Eu sou bailarina. Claro, linda, 16 anos. Aí, não, ela falou assim, olha, vamos preencher uma ficha, porque a gente sempre precisa de bailarinas. Voltei para o Paraná. Depois de alguns minutos, depois de alguns dias, o SBT me ligou pra ser bailarina do Celso Portioli. Falou, mas para a gente, pode falar uma coisa linda. Agora, o mais engraçado, e ela vai contar a verdade, que você é minha amiga hoje, você é minha irmãzinha, eu te adoro, somos amigos há muito tempo, e eu vou contar agora pra você que é, poxa vida, estamos falando de 21 anos. 21 anos. E é linda, eu solteiro na época, dei três paqueradas nela, ela me deu umas bicudas. Que mentira, mas que mentira. Não, não, a paquera, na época, a paquera era assim, tipo, você é linda. Nossa, poxa vida, a gente coloca um dia pra gente ir no shopping. Os papinhos sem vergonha, sabe? Aí ela fala assim, ó, convida a sua mãe, a sua irmã. Não, mentira, sabe por quê? Tô brincando, tô brincando. O Otávio sempre gostou de loira. Oi, oi. Não pode falar. Pode agora. O Otávio sempre gostou de loira, você não me caixava econão. Nada, imagina, mas o importante é o seguinte, é que foi uma época maravilhosa e as meninas eram muito certinhas, né? E naquela época, com todo o respeito, gente, 15, 16 anos, eram todas virgens, o que achou legal também. Só que não, né, gente? Ô, meu Deus do céu. Otávio. Ai, que legal falar com você. Agora, o mais curioso foi... Opa, caiu no brinco. O mais curioso é que, depois do Tempo de Alegria, quando começou a surgir a seleção por fantasia, o programa se chamava 50 Estrelas, sabia? 50 Estrelas, eu lembro. Porque tinha que ter 50 meninas que soubessem cantar, dançar, interpretar, que era um modelo lá dos Estados Unidos que o Tigo trouxe pra cá, 12 mil meninas. Isabela, você, na verdade, depois que fez faculdade, se formou, enfim, você tem uma história muito bacana na televisão, e você sempre teve esse foco da seriedade, né? Do comportamental, sempre foi muito sério. Na verdade, porque eu te acompanhei todo o tempo, né? Você ficou quanto tempo na SBT? Só por curiosidade. SBT, como... No artístico, foram quatro anos. Quatro anos. Aí depois você fez faculdade. Aí depois eu fui pro rádio, aliás, foi no Fantasia, que o Arnaldo Sacumani surgiu na hora de gravar um CD, logo nos primeiros meses de Fantasia, ele falou, quem sabe cantar? Eu tinha 16 anos, eu falei, não tenho nada a perder. Ele colocou o microfone, comecei aqui. Aí eu pensei, eu falei, vou lá. Então, canta. E aí, sabe o que eu cantei? O que você cantou? Cantei assim, ó. Bem que se quis. Por quê? Porque era a música que tava rolando no rádio naquela época. E você mandou bem. Marisa Monte. Ué, aí ele pegou e falou assim pra mim, menina, o que você vai ser quando crescer? Aí eu falei, ah, provavelmente... O Arnaldo Sacumani. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Ele pegou e me disse assim, ó, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, ah, eu devo voltar pro Paraná, né? Vou continuar minha vida. Aquilo tudo era muito aventura, muito... Não tinha um planejamento, nossa, eu quero trabalhar na TV. Eu nem sabia o que era São Paulo quando eu vim pra cá. Não sabia nem que tinha metrô, tá? Bom, aí o Sacumani falou, se eu fosse você, eu procuraria o rádio, porque a sua voz transmite muita credibilidade. Você não fazia faculdade ainda? Não, tinha 16 anos. Aí eu disse o seguinte, eu falei, bom, ok. No dia seguinte eu tava no Senac fazendo curso de radialista. Então foi através desse comentário do Sacumani que eu fui pro rádio. O Sacumani faz parte da tua história. Total, ele sabe disso. Bom, rádio, depois... Aí sim eu fui pro hard news. Faculdade, mas faculdade? Faculdade de jornalismo, depois pós-graduação. E aí, aí entra aí no Band News TV, aí já como jornalista, como apresentadora. Ah, no Band News, é verdade. Band News TV. Quem te convidou pra isso? Você lembra da época que era jornalismo lá? Sim, Humberto Candil. Candil. Humberto Candil. E o curioso é que quando me chamaram pra fazer o teste do Band News, aquilo era uma coisa muito high level. Até porque eu morava no Paraná e lá não tinha os negócios de TV a cabo. Não, lá era maravilhoso. Não é? Não, até hoje a Band News era... Muito, adoro. A Band foi um grupo maravilhoso. Na Band, seis anos. E foi lá que eu te reencontrei, que a gente cruzava, né? Exatamente, exatamente. Era muito legal. Você vê só como... Foi Band News TV e depois Band. Depois Band. É. Aí depois... Na Band você fez o quê? Jornal da Band. Jornal da noite. Jornal da noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você prefere esse boa noite? Boa noite. Ou esse? Boa noite e ótimo domingo pra você. Eu prefiro esse aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas eu achei bom. Boa noite. Querido, é o seguinte. Isabela Spagliari. 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 É esse o nome? Spagliari. Italianíssima. Italianíssima da gema. Ele piace o carnaval em Brasile? Não. Mas você não fala italiano. Eu sou no Brasiliana, mas no Parlo. Eu sou sempre a questão de molho bene. Bom, vamos falar em português mesmo, que é bom? Sim. Bom, é o seguinte. Eu tenho aqui, rapidamente, umas fotos que são muito importantes. As pessoas não sabem as fotos que eu mostro. Então, eu mostro primeiro pra quem? Pra você é isso ou não? Primeiro pra você. Quem é ele? Meu avô. Meu avô Antônio Spagliari. Spagliari. Exatamente. Ele nasceu no Brasil, mas o pai dele é que veio de Escandiano, do norte da Itália. Escandiano. 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 Eu, inclusive, fui pra Itália pra ver minhas origens, uma cidade de Piquititica. A cidade que a minha família saiu de lá. Eu sou Zanetti Mesquita, Zanetti Italiano. E você sabe que o primeiro Mesquita que veio pro Brasil, isso é o meu tio Milton Mesquita, que tá com 90 e poucos anos, tá dodói, mas tá bem. O primeiro Mesquita veio da Itália e simplesmente num navio que foi parar em São Sebastião. Muitos. Muitos pararam ali, na época eu não sabia disso, mil oitocentos e 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 ele pegou lá, no bom sentido, começou a namorar a filha de um dono fazendeiro lá e ali nasceu as primeiras mesquitas. Viu? E vem cá, e ele veio do norte ou do sul da Itália? Ah, veio do sul da Itália. Lucca, né, que lucca. Lucca é isso. Norte. Norte. Bom, é o seguinte, ó que fofex. Que fofex. Ai, gente. Que lêndia. Meu pai. Teu pai, meu pai. Teu pai vivo hoje. Professor Brasil, não. Não. Ele partiu no ano que eu vim pra São Paulo, 1997. O que ele teve? Professor, é um grande, um grande mestre, na verdade, de muitas pessoas. Professor do que na época dele? Professor de Economia. Economia, que coisa. Ele faleceu há quantos anos? Ah, uns 60 e alguns. Ah, ok. Olha aqui que bonitinha. Gente, que fofinha. Coisa mais meiga. Oh! Aqui você tinha... Uns dois anos. Você vê que eu overdose de vermelho, né? Minha mãe adorava vermelho. Eu tô de roupa vermelha, mesa vermelha, meia vermelha, sapato vermelho. Um símbolo vermelho, comunista. Isso aqui é lá em Cambira. Tem gambira. Ó, os azulejos, né? Do interior. É, muito legal. Adoro essa foto. Eu queria deixar essa daqui, porque eu fico sabendo na hora, né? Essa daqui é... Nossa, é? Aqui, gente? Tem foto magra? Tem que ser foto magra, hein? Não, você sempre foi magra. Não, senhor. Essa foto está linda, vai. Olha, piquititica. Quantas fotos, né? De criança. Isso aqui é um... Aí já devia ter uns seis anos. Seis anos. Escola, né? Chamada Pica-Pau, lá em Apicarana. Dia do Índio era. Olha só. Que bacana. Chama de Apicarana? O que é Apicarana? Apicarana. Apicarana era a cidade mais próxima de Cambira. De Cambira? É. Apicarana, você sabia que é a capital nacional do boné? Sério, não? Qualquer boné que você pegar, se você olhar lá, etiquetinha, vai estar Apicarana. Por quê? Inclusive... Ué, porque se produz muito boné lá. E os pontos de ônibus tem o formatinho assim de boné. Amiga, é o seguinte, nós temos uma pessoa, uma amiga em comum, linda, que eu conheci na época também, trabalhou junto, chamada... Do Fantasia, Rebeca. Rebeca Rã. Yes. Essa linda amiga, casada com o Marcelo Rão, grande empresário, uma figura muito querida. E teve uma festa que eu vou pedir a você que me ceda essas imagens. Sim. Se você quiser autorizar. Claro. Atenção jurídica do SBT, a partir desse momento, 3, 2, 1, papo, tá liberado. Pronto. Olha as fotos aí, que fotos são essas? Incríveis, um festão que ela fez para comemorar os 40 anos. Nessa festa, inclusive, devia ter umas 20 jovens do Fantasia. E para nós, posso falar, é uma volta ao tempo. Porque todo mundo se reencontra... Mas que fantasia é essa que o pessoal está usando? Era do Fantasia, na época? Menino. Jussara Binotto, eu, Simone Bayer, Ana Lívia. Todas do... Todas, né? Todas. Grande parte que fizeram o Fantasia. Porque muitas daquelas meninas, nós perdemos o contato. E outras não. Outras a gente está sempre. Todas na faixa de 40, né? Agora na faixa de 40, exatamente. 38, 39, 40. É um tesão. Quando a gente se encontra, mas é aqueles negócios, tipo, nossa... Tinha que ter ido eu, o Celso Portioli, quem mais que fez a... Marcia Goldsmith. Marcia Goldsmith. Débora Goldriss. Ah, Adriana Collin estava. Adriana Collin. Adriana Collin estava. Ela estava. Ela estava. Ela estava sempre. Adriana Collin, Amanda Françoso. Amanda está grávida, né? Amanda está... Amanda Françoso está grávida? Ô gente, já está com seis, sete. Não sabia não, Amanda. É, está linda. Uma gérima. Uma maravilhosa, né? Eu não sei como é que essas mulheres engravidam, ficam magra. Bom, já que nós estamos falando desse assunto, falar disso, você vai ter filho, pretende ter... Ano que vem. Ano que vem? Uhum. Alexandre Maria do... Tiago. 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 Presta atenção. Ano que vem, você... Por favor. Bola sete, caçar para dois. Meu Deus do céu. Tiago trabalha com educação financeira. Olha que beleza. Ah, então. Para de economizar e solta aí. Tem que abrir. Quando a gente põe dinheiro no saco, é para guardar. É economia, né? Abre o saco e despesa o dinheiro. Mas é assim que funciona. Piada sem graça, né? Querida, é o seguinte. Agora, vamos falar um assunto sério. Eu fico pensando, como é que pode as pessoas acordarem meia-noite e meia, uma hora? Acordarem, por quê? Eu lembro disso, se você me desse essa liberdade. Umas jantares na casa dos amigos, amigos. Ah, eu estou indo embora. Mas como indo embora? São meia-noite e meia-noite agora. Ah, Otávio, eu tenho... Bora porque eu tenho que ir para a Globo. Sim. Isso é direto trabalhar. É isso, isso se eu... Você acordava meia-noite? Uma hora? Eu acordava meia-noite, uma ou duas da manhã. Quando tinha algum evento muito especial, o aniversário de alguém muito especial, o que eu fazia? Eu dormia durante o dia, aí eu fazia, então o inverso, aí eu saía, fazia esse social e depois ia trabalhar. Mas isso foram pouquíssimas vezes. Na maior parte delas, eu tinha que dizer não, obrigada. Porque dizer não para uma coisa que você não quer é fácil. Agora, dizer não para uma coisa que você quer muito, aí o bicho pega. Você imagina quem faz a Globo é hora 1, como é que chama? Hora 1. Hora 1, né? Sim, foi o jornal que eu trabalhei por 4 anos. Monalisa. Monalisa Perrone, eu sou seu fã, simpaticíssima, adoro, lindo. A gente tinha uma troca incrível. Monalisa, por favor, eu adoraria te entrevistar, vou pedir para o Boni, não, Roberto Marinho também não. Ali Camel. Ali Camel. Ali Camel. Ali Camel, esse cara é bom, hein? Ali Camel. Ali Camel, olha ali Camel, ela vai para o SBT, eu estou brincando. Bom, conta aqui uma coisa, essa crise chamada... Burnout. Síndrome burnout, curto e grosso. Eu sei que você já foi, tudo quanto é canto, a gente tem um tempo ilimitado, mas é excesso de trabalho isso? Excesso de trabalho. É originado no ambiente em que a pessoa, ela está sobrecarregada. Isso não significa que a pessoa, ela, por exemplo, isso está envolvido ao número de horas e o que a pessoa faz nessas horas. Então, por exemplo, no meu caso, eu e os médicos que me atenderam, e foram vários, atribuíram o meu burnout a duas coisas principais. Uma, o horário que eu trabalhava. Então eu acordava meia-noite, uma ou duas da manhã, e isso interferia totalmente no meu ciclo circadiano, que é o ritmo do corpo. Ciclo circadiano, o que é isso? Ciclo circadiano. É o seu relógio biológico. Assim como o sol, ele nasce em um determinado momento e ele se põe, a gente também. O horário em que os seus hormônios são produzidos é igual melatonina, por exemplo. Não, mas você muda o organismo, não faz o seu trabalho, não tem isso? Não. Ah, não? Não. Você tem artifícios para sofrer menos. A perrona está há quatro anos. Então, mas eu também fiquei quatro anos. Então. Acontece que cada corpo reage de uma maneira. Sua esposa quando engravidou, não sei se ela teve enjôo ou não. Aí se você compara ela com uma outra mulher que teve enjôo ou não, você fala, ai, a outra teve enjôo, você também não pode ter enjôo. Ela não é enjoada, está enjoada de mim agora. Ah, mas aí, né, gente? Ah, mas aí! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto